Oi pessoal Não dá É daqui a pouco, depois eu tento de novo Oi pessoal Hoje a rotina foi assim Entendeu? É pauleira, doideira E... Eu acho que eu só vou conseguir Gravar o vídeo daqui a pouco Porque estou querendo ver desenho Eu já tentei várias vezes Hoje eu não consigo Tá, e daqui a pouco eu continuo Beijo Oi pessoal Hoje eu nem ia gravar vídeos Depois de 21 dias sem internet Minha internet móvel não pega direito aqui em casa Muita gente voltou à internet Aí agora eu olhei Tem um monte de comentários Pra eu publicar, pra eu comentar E assim, eu fiquei muito feliz Em saber que mesmo depois de tanto tempo Sem gostar As pessoas continuam participando do canal Mandando mensagens Elogios E eu queria agradecer muito a participação de vocês Mesmo assim com essa minha falha É... O vídeo de hoje é pra mostrar um pouco como é a vida real Porque geralmente eu apareço bonitinha Eu procuro fazer um vídeo no momento que tá Quarto arrumadinho As coisas em ordem, né? Porque a minha rotina é mais ou menos uma ordem Eu levanto de manhã Aí os bebês já tem aquele horáriozinho Mamam aproximadamente 8 horas da manhã Nesse periodozinho eu já levanto Já passo um esperador no quarto Dobro a roupa de cama Dou uma ajeitada aqui Vejo alguma coisa pra fazer Se tiver sopinha pra fazer pra eles Eu já levo eles pra lá Faço sopinha Porque quando é umas 10 horas mais ou menos Eles dão uma cochiladinha 11h30 por aí Eles tão almoçando E aí depois eles me solicitam o tempo inteiro Então a minha rotina é ser muito agarrada com eles Tudo que eu tenho que fazer é com eles no colo Eu dependo bastante do Vitor Quando o Vitor tá em casa, né? Pra me dar uma bola E aí depois do almoço, né? Eu fico brincando Eles cochilam Um dorme, outro acorda Nunca dormem os dois juntos A Beatriz já tá engatinhando bem Tá fugindo das barreiras físicas Que a gente colocou Tô até revendo a situação do quarto Depois eu vou gravar um vídeo Pra mostrar pra vocês E o Telzinho também já tá se movimentando bastante Ele já tá conseguindo ir onde ele quer Rolar, subir e ficar em pé Então assim, a rotina tá pauleira Então assim, eu só tenho a noite Pra gravar alguma coisa Pra fazer as coisinhas deles E hoje por acaso Foi um dia que não deu pra fazer nada Eles não dormiram Eles não cochilaram Eu levantei de manhã Eu até comecei a gravar um vídeo Ai, não puxa não, filha É o cabelo do irmão Tadinho Não chora Tá, filhinho Então Hoje foi um dia que eu não consegui nem pentear o cabelo Então assim, eu aproveitei o momento que eles estão sentadinhos aqui E fui olhar Graças a Deus a internet voltou depois de 21 dias Eu fui olhar os comentários E aí eu vi vários comentários Tem um que me chamou muita atenção Que foi o da O da Edmilza A Edmilza escreveu assim Posta mais vídeos Você quase não posta Assim o povo te esquece E é verdade Sabe, isso aí bateu no meu coração Eu tenho que arrumar um jeito Então Eu falei Eu vou postar Eu vou filmar Vou gravar um vídeo Nem que seja do jeito que eu tô Vida real Não consegui pentear o cabelo São agora Cinco e meia da tarde Entendeu Hoje eu não consegui fazer nada Absolutamente nada Quem fez a comidinha deles foi o Vitor Que tava em casa Entendeu Eles não dormiram Eles tão subindo nas coisas A gente tá com obra em casa Então a parte da cozinha ali Tá com um pouco de poeira Mesmo limpando Fica um pouco de pó O ar entra pela tela Mesmo fechando as janelas Então Eles são alérgicos Não dá realmente pra colocá-los lá Então eu tive que ficar restrito Aqui ao quarto Pelo menos até terminar essa obra A gente tá fazendo uma válvula de escape Passeando com eles na pracinha Porque aqui em casa Realmente a casa tá Poeira pura de cimento O quarto é o único lugar Aqui que a gente conseguiu salvar A gente tá botando barreiras de panos Então assim Isso foi o que me motivou Pra mostrar pra vocês a vida real Porque as vezes eu vejo vídeos Que nossa, tudo é uma maravilha Você dá conta As pessoas me elogiam também Eu fico muito lisonjeada com o elogio Porque eu cuido muito bem dos meus bebês Eu procuro dar toda atenção a eles Mas a vida real é essa Tem dias Geralmente eu consigo dar conta do recado Fazer as coisas que tem Mas hoje foi um dia que eu tinha contas a pagar Aproveitei que a internet voltou O Vitor ficou um pouquinho com eles Eu tive que entrar na internet Pra pagar os compromissos todos Da casa que venciam hoje Entendeu? Eu conto Acho que se não pagar no dia A gente paga juros Então assim Como é que eu vou passar o aspirador Da conta dos bebês? Então assim Hoje O que você está fazendo aí Menina? Hoje foi um dia típico Eu vou esperar eles tomarem banhozinho Vou dar um banho neles Vou dar o papazinho neles Eles já lancharam Vou dar o papá deles Mais tarde São cinco e meia Lá para seis e meia Vou dar o banhozinho O papazinho deles E aí eles ficam acordados Mais ou menos Até umas nove horas da noite Nesse entremeio Aí eu vou botar um desenho Pra eles verem E aí eu vou ver Se eu consigo dar um jeito Na casa A minha pia está de louça Até o alto Porque a gente corre Faz suco E deixa o espremedor sujo Hoje foi um dia Que não teve como Entendeu? Então assim Eu vou ver se no fim do dia Não Vem com a mão Mãe Vem cá Você consegue ficar em pé sozinha já? Já? É Minha mamãe Olha como é que eles já estão Eles estão assim Já subindo em cima de mim Entendeu? Então eu tenho muito medo De deixar sozinho Rolar Baquei a cabeça Então assim O trabalho Está triplicado Eu queria mostrar pra vocês Sem maquiagem Cabelo sem pentear O que a Dnilza me falou Ali no comentário Me chamou muita atenção E agora eu vou postar sempre Com cabelo penteado Despeiteado A rotina A realidade Como é Da nossa vida Eu geralmente consigo Fazer tudo direitinho Tudo bonitinho Mas hoje É um dia Que eu acho que Qualquer mãe Passa Principalmente Mães gêmeos Entendeu? É um dia que a cama Está por fazer Tem fralda em cima da cama Tem lencinho por aí Roupa pra lavar Entendeu? Tá? Olha a situação Essa situação É essa situação É a situação da minha vida Hoje Entendeu? Mas os bebês Estão com fraldinha trocada Vão tomar banho Daqui a pouco E aí um dia sim Um dia de cada vez Mas ó Segurando um aqui O outro aqui Entendeu? Até a gente arrumar Uma outra configuração Porque eu vou fazer um vídeo Também falando sobre isso Porque do quarto Ao sétimo mês O quarto Monte Soriano Nesse estilo Funcionou No oitavo mês Agora Eu acho que vou ter que Fazer uma nova adaptação Aqui Porque os bebês Estão furiões E a mãe está ficando De cabelo em pé Com medo deles caírem Baterem a cabeça Por mais que tenha Os tapetinhos no chão Segura um pouco o impacto Mas a pancada é forte Eu já experimentei Bater ali Segura um pouco Mas se bater de cabeça Vai machucar Tá bom pessoal? Então hoje era Pra falar mais ou menos disso Mostrar pra vocês Como é essa realidade E pra dizer pra vocês Que eu vou voltar A postar novos vídeos Vou começar A fazer uma rotina De Uma rotina mais assídua E é isso Entendeu? Depois eu vou gravar mesmo Como é que é a nossa rotina De um dia normal Bonitinho A mãe que levanta Toma banho Dá banho nos bebês Dá banho de sol Dá papazinha Passa aspirador Deixa a casa bonitinha Esses são os dias normais Hoje É um dia Que acontece na vida De qualquer mãe E que acontece Várias vezes Quando a gente tem Outros compromissos Fora a rotina Acontece isso Quando eu estou sozinha Olha lá Um neném fugiu Filha Não mexe aí Tá bom pessoal? Quem gostou Dá um likezinho Continue participando do canal Continue inscrevendo Vocês são o meu incentivo Tem vários assuntos aí Que eu tenho que tratar com vocês Vocês enchem o meu coração De alegria Fico muito feliz em saber Que mesmo sem conhecê-los pessoalmente Conhecê-las Vocês são pessoas que me retribuem Com tanto carinho Fiquem com Deus Pessoal Um beijo Inscrevam-se no canal Tchau Tchau